Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal hoje trazendo mais um vídeo do quadro da playlist Deona Web comentando aqui nesse vídeo sobre a Tassiele Alcolea que ontem lá nos stories ela acabou falando sobre o momento em que ela vive de amamentação e portanto o conteúdo que eu vou trazer aqui vai servir muito para pessoas que estejam nesse momento para mulheres que estejam de repente grávidas ou que já estão amamentando ou para quem se interessar nesse assunto, nesse universo que envolve amamentar e que também relaciona-se com o aumento da fome, o aumento do apetite, aumento também da sede enfim, daqui a pouco eu vou mostrar o que ela falou e aí eu volto em seguida para comentar mais sobre o assunto mas antes vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo porque isso é importante e aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, clica lá se você ainda não clicou, clica aí para se inscrever e depois ativa o sino para que você possa realmente acompanhar tudo o que eu posto por aqui agora acompanhe o que ela falou, é um minuto e eu volto roda aí e a sede eu tomo água, meu Deus do céu, muita água, muito, eu sinto muita sede quando a Alicia vem para o meu peito para mamar eu juro para vocês, parece que eu corri uma maratona parece que eu estava no deserto por 10 dias e tanta sede além de sentir uma fome absurda, tudo o que eu vejo eu quero comer tudo, mais do que na gravidez acho que assim, o que eu estou sentindo de desejo agora meu amor, não chega nem perto do que eu senti de desejo na gravidez eu quero experimentar tudo e mais um pouco então vamos lá, é o seguinte, quando uma mulher passa por um momento de gravidez esses 9 meses ali, ela vai ganhando peso, isso todo mundo sabe só que a natureza é sábia, esse momento de ganho de peso faz com que a mulher também ganhe gordura corporal, ou seja, ela vai aumentar a quantidade de gordura que ela tem no corpo por quê? Porque a natureza entende isso como uma forma de segurança por exemplo, a natureza faz disso como um saldo porque o corpo não entende que, olha, aquela mulher tem condição financeira para se alimentar a comida não é um problema, a oferta de comida para essa pessoa então a gente tem uma biologia voltada lá dos ancestrais que viviam na natureza então assim, a comida nem sempre era uma garantia havia possibilidade de escassez de comida então pensando nisso, biologicamente, o corpo da mulher é preparado para fazer essa reserva para justamente quando for necessário, se houver a falta de comida a mulher não vai ter problema na hora de amamentar a criança por quê? Porque naqueles 9 meses ela conseguiu ganhar peso o suficiente naqueles 9 meses durante a gravidez, ela conseguiu armazenar gordura no corpo e essa gordura armazenada no corpo da mulher durante a gestação vai ser utilizada para a produção de leite então se faltar comida, a mãe tem aquela reserva então a criança não vai sofrer com a falta de leite por quê? Porque a mãe mesmo sem comida, ela ainda tem uma reserva reserva essa que foi construída durante a gravidez e como é que essa gordura vai ser construída durante a gravidez? por exemplo, a mãe ficando com mais fome então esse sinal de mais fome, de apetite mais aguçado, mais aumentado é simplesmente o corpo te pedindo para que você realmente coma mais para que você consiga ganhar peso aquilo que você precisa realmente para você, né? até mesmo ter a formação do feto de forma saudável mas também para poder conseguir pegar uma parte do que você comer aí a mais nesse momento, para fazer aquela reserva de gordura que você pode vir a precisar lá na frente então existe uma explicação, um motivo para que essa fome acabe aumentando na gestação porém a Tassiere acabou falando que depois que a criança nasceu ou seja, agora durante a amamentação aumentou ainda mais a fome e ela também falou da sede então vamos entender agora, no período da amamentação entenda, o leite ele é produzido ele é sugado pela criança e ele precisa ser produzido novamente então esse processo de reposição ali, né? do leite, de produção do leite requer muita energia requer muita caloria da mãe e para que a mãe não simplesmente use a sua reserva porque se ela usar aquela reserva que eu falei, né? de gordura ela pode usar mas a reserva vai acabar e a mãe pode acabar, enfim, né? entrando também em deficiência nutricional então isso não é o ideal, né? essa reserva de gordura que pode ser usada para a produção de leite é, como eu disse é uma reserva de segurança, tá? mas o ideal é que a mãe coma, né? principalmente, né? uma mãe que não tem falta de dinheiro falta de comida, né? ela tem que comer para ela não precisar usar necessariamente a sua reserva de energia caso não precisasse se precisar, ok é fisiológico usar o estoque, gente é assim, ó você usa e você estoca usa e estoca e estoca é dinâmico mas o que eu quero dizer é no sentido de você não esgotar completamente aquela reserva porque aquela reserva tá aí o nome é para usar se houver necessidade em casos de urgência, de emergência então pensando em não utilizar essa reserva a mãe precisa o que comer realmente bastante para que tenha caloria tenha energia suficiente para que o leite seja produzido para que não falte leite então é por isso que muitas vezes, né? a mãe pode acabar mesmo agora, né? depois que a gestação já acabou ainda estar com fome em muitos casos é provável que isso ocorra, né? de o apetite aumentar ainda mais comparado ao momento da gestação por conta disso porque agora o trabalho não é de somente você gerar uma cúmula de gordura um ganho de peso o trabalho agora é você ter energia para produzir leite constantemente afinal a criança mama várias vezes ao dia, né? então você precisa estar a todo momento o corpo, ó produzindo leite produzindo leite e isso requer o que? energia energia e essa energia vem de onde? daquilo que a mãe come ou, como eu disse se for necessário se precisar daquilo que a mãe tem estocado daquilo que a mãe estocou durante aqueles nove meses então olha aí novamente aquele estoque sendo bem-vindo e sendo útil agora só que a Tassiella também falou da sede que aumentou muito e o raciocínio ainda é o mesmo só que agora não falando em calorias mas sim falando de água no sentido de que pensa comigo o leite não é líquido? então aquilo dali faz com que a mãe precise ter um cuidado muito redobrado com a questão da hidratação porque senão o leite vai saindo vai saindo vai saindo e aí você pode prejudicar a saúde da mãe e se não houver uma saúde no sentido de hidratação correta você pode acabar prejudicando a saúde da mãe e consequentemente a mãe não estando hidratada você pode acabar prejudicando na produção de leite então o raciocínio é o mesmo o corpo acaba precisando de realmente mais ingestão de água tá? então assim na gestação e também nesse período agora de amamentação a quantidade de água necessária vai ser maior do que uma mulher que não está grávida que não está amamentando então isso é também justificável por conta disso pra garantir uma boa hidratação pra que se evite uma baixa hidratação ou hipo-hidratação ou desidratação então tudo isso daí ó é explicado diante dessas explicações que eu trouxe aqui a fome pode aumentar e a sede pode aumentar mas tudo isso gente tem que ser feito também de forma adequada se a mulher e eu não estou falando da tacieira estou falando aqui agora de modo geral se a mulher ficar recebendo esse estímulo de aumento de fome e ficar achando que eu estou com fome tenho que comer alguma coisa você tem que comer alguma coisa se isso não for ali feito com acompanhamento nutricional a mulher pode acabar ingerindo muita caloria e de fontes alimentares ruins então não é só sair comendo qualquer coisa pra saciar a sua fome não tem que saber o que comer e nas quantidades por isso que durante a gestação a dieta muda muito porque no primeiro trimestre enfim e ao longo da gestação as necessidades nutricionais vai mudando e na amamentação também muda por isso que ter um nutricionista que acompanhe desde um princípio desde o começo é fundamental porque a dieta nesses momentos aí vão mudando muito as necessidades e aí depois se a mulher passa por esse processo todo e fala que ah eu engordei depois que eu tive filho eu engordei depois que eu tive filho muitas vezes é por conta disso porque aquele estímulo de fome aumentada fez com que a mulher comesse de forma descontrolada sem se preocupar realmente né em fazer isso de forma saudável então foi comendo qualquer coisa em qualquer quantidade e acabou depois engordando além do fisiológico além do necessário e aí depois vem a dificuldade de emagrecer de voltar ao peso de antes mas enfim isso aqui agora é uma questão adicional que eu estou trazendo só a nível de complementar a nossa conversa aqui de agora né mas tá aí se você gostou do vídeo deixe o seu joinha aqui embaixo aqui nos comentários inscreva-se se você gostou qualquer dúvida me pergunte ou se você quiser contribuir com o que foi conversado por aqui fique à vontade e participe compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com mais informações e vou deixar aqui embaixo na descrição o link da playlist Deu na Web onde você poderá conferir outros vídeos relacionados por último uma dica caso aí vocês se interessem em um material extra com informações diferenciadas inclusive muita informação relacionada a essas fases aí da gestação da amamentação tem o meu curso online por lá eu compartilho por exemplo vários nutrientes que tem né às vezes uma demanda aumentada na gestação e eu mostro que nutrientes são esses que quantidades são essas durante a gestação durante a amamentação então o link do meu curso online o nutrição saudável enriquecedora tá aqui embaixo pra quem se interessar no mais aqui na tela já já vai aparecer uma foto minha aqui que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal se é que você ainda não fez isso tá se você não fez se inscreve faz o favorzinho muito obrigado por ter me assistido até o final vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau